Olha, mas aqui também, ó, ó, aqui, caraca, aqui, 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 sim, sim. Um ataque a um veículo blindado do Batalhão de São Gonçalo deixou rastros de uma guerra, na noite desta quarta-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. De acordo com a polícia militar, o veículo blindado da corporação era usado em patrulhamento de rotina pela localidade, quando os policiais foram alvos de diversos disparos por armas de fogo feitos por traficantes, ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Ao serem atacados, os militares revidaram, dando início a um intenso confronto armado, mas sem feridos. Nas redes sociais, moradores do quartel-general da facção criminosa em São Gonçalo, relataram o tiroteio e os momentos de tensão com o confronto, que teve início por volta das oito horas da noite. O Complexo do Salgueiro é apontado como o quartel-general do Comando Vermelho em São Gonçalo, e utilizado como esconderijo por traficantes armados da facção criminosa. Algumas lideranças do grupo criminoso, conhecidos como Antônio Lário Ferreira, o Rabicó, e Ricardo Severo, o Faustão, usam o local para se esconder e controlam, de um local conhecido como Itaúca, as atividades criminosas da organização. Legenda Adriana Zanotto